Novamente aqui, OVNI aparece dia 11 de janeiro de 2019 O objeto apareceu também ontem, dia 10, no mesmo horário Eu pesquisei no YouTube, dia 9 apareceu o mesmo objeto de noite no Rio de Janeiro Aqui eu falo de Rio Bonito, Rio de Janeiro O objeto parece ser uma luz, uma coisa assim caindo, mas está parado, não pode ser um avião E engraçado que ele apareceu de noite no Rio de Janeiro e ontem ele apareceu de dia, no mesmo horário O objeto não se movimenta e tal, parece que não é um avião caindo Olha, está vendo a luz? É um objeto assim, não é natural porque 3 dias seguidos não pode aparecer Eu pesquisei no YouTube, Campo Grande, dia 10, apareceu o mesmo objeto de dia, mas se movimentando Dia 10, não, dia 9, apareceu em Minas Gerais se movimentando à noite E apareceu, todos que apareceram ontem, dia 9, dia 10, eram na América Latina No Chile também apareceu, nas regiões argentinas E é estranho dizer o que é, mas ele está parado assim, não é um balão, não pode ser um balão 3 dias seguidos E assim, é muito estranho, minha câmera não está conseguindo gravar direito, mas não é um objeto normal É, pode ser um OVNI Essa é a minha terceira aparição Primeira aparição entre 2012 a 2014 Segunda foi ontem, dia 10 do 1 de 2019 E a terceira, dia 11 do 1 de 2019, de janeiro Que diabos é isso? Minha câmera não está gravando direito Mas aqui é a terceira, dia 11 do 1 de 2019, de janeiro